o que que ia falar? Deixa eu achar, ah, pera aí, pera aí, eu tô procurando aqui, é isso, achei, teve um, teve um, uma história recente, saiu no Pleditor, né, já que tá, a gente já tá no Twitter, deixa, vamos continuar no Twitter, né, saiu no Pleditor, eita, tá no bookmark aqui, pera aí, deixa eu pegar o link aqui direito, essa aqui vocês vão gostar, esse cara, ele faz parte da fundação Ethereum, tá, ele faz parte da fundação Ethereum, e recentemente, ele deu uma declaração num dos vídeos dele, ele é da, ele é da fundação, tá, o Danny Ryan é da fundação, ele deu uma declaração sobre ali do Finance, e eu quero que vocês, assim, escutem, mas aí, cara, eu achei ela tão maravilhosa, que eu baixei o vídeo e pus, 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 legenda, porque eu não, não vou deixar isso pra mim sozinho, tá, isso aqui foi compartilhado pelo Pleditor, quem quiser o link, tá aí na tela, é só dar uma pistolada no QR Code que você cai diretamente nesse link, tá, Mas, eu, 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 eu legendei o vídeo pra gente assistir aqui no Morning Cripto, que eu achei que esse vídeo é uma pérola, é uma pérola, tá, é uma pérola, se liga só, vamos escutar a fala dele, sobre ali do Finance, e eu quero saber, chat, se vocês concordam comigo Ele tá falando ali do Finance, tá, essencialmente, forma um cartel, aí, ó, é, em português, em português tá aí legendado pra vocês Você pode ver que ele tá, que ó, vamos fazer, vamos fazer o metaforando, ele tá meio desconfortável falando sobre o assunto, ele tá aqui fazendo uma massagem aqui, já tá, é, protocolo aí, os caras formam um cartel aí, o cara tá tentando relaxar, né, tá tendo Tá tenso, tá tenso, momento metaforando do Morning Cripto, vamos lá Tá, os caras tem um token próprio, né, aí tem um monte de VC por trás Claramente é um dos maiores sistemas aí, né, nessa direção aí, de ter um monte de token A maior parte das distribuições de tokens que tem hoje, a maior parte é alocado pra VC, membro da fundação Ethereum, tá, a maior parte dos tokens são alocados pra VCs Controlados por uma quantidade de pessoas, aí não dá pra dizer que é descentralizado, né, a gente pode dizer que é descentralizado É, e aí é, tá na mão das corporações, né Isso aí, então, agora é muito bom, se liga Parece, ó, ele fala, ele traduziu como ato, mas ele fala threat, a palavra que ele utiliza é threat, tá, é uma ameaça Então é isso que, aí ele dá aquela risadinha, de ser engraçado Eu acho que as pessoas aí tinham que considerar aí, Alido e outras aí, né, uma ameaça ao Ethereum Ó, um risco sistêmico, uma ameaça sistêmica, né, porque é uma corporatização do protocolo O que mais que ele vai falar? Agora, agora entrega, agora o Gary Gessler vai Essa partinha é maravilhosa Imagina quando o regulador descobrir que tem três pessoas que controlam É três portas pra bater, né, é três portas pra bater, se liga Vai causar problema Vai causar problemas Problemas, problemas Vamos ver, vamos ver inteiro Vamos ver inteiro, vamos voltar aqui Porque isso é bom demais Isso aqui é bom demais pra passar batido Isso aqui é bom demais pra passar batido, tá É bom demais pra passar batido Pois é, ele até fala, né, pô, tá bom Pra um sistema dito aí pra ser feito, né, de maneira descentralizada, global e tal Espalhado, pô, ficar tudo aí na mão de uma corporação só No topo de tudo, isso vai causar problemas Membro da Fundação Ethereum Da Fundação Ethereum, falando sobre Lido Finance, Ethereum e seus familiares Isso aí Tá dada, tá dada, tá dada Mano, só não vê quem não quer Só não vê quem não quer Vamos escutar de novo do começo ou não vou interferir agora? Eu não consigo não parar O bagulho forma um cartel, velho O maluco fala que forma um cartel do token O que você vai falar pra esses caras, velho? O que você vai falar pra esses caras? Os caras fazem a parada lá e formam um cartel, mano Porra, velho Aí é só daí pro caixão, cara É daí pra caixão, meu amigo É daí pra caixão Vai lá, Danny Tamo com você, Danny Força Metaforando microexpressões aí Most token distributions these days are like VC allocated, controlled by a handful of people And, you know, aren't what we'd call decentralized And are just like shitty re-instantiations of corporations on-chain Um, and so I think that's another reason that people should consider Lido or anything else that begins to look like this As like a threat to Ethereum Because it's just, you know, it's a corporatization, a centralization and a systemic threat Mano, é uma ameaça sistêmica Não um ato sistêmico, né Mas threat é uma ameaça, é um risco Mano, deu a letra, velho Ele entregou, entregou Entregou tudo, entregou And all of a sudden Lido's governance around operators becomes Yeah, you must censor, of course, obvious Um, it's just like For a system underlying that is like Not, not perfect But like truly like a global and pretty decentralized movement Movimento tentou, né Ser descentralizado e global Um, to layer a pretty centralized component on top And put all the eggs in that basket It's just, you know It's, it's, it's gonna cause problems And again Problems that can be recovered from Ah, os problemas podem Você pode se recuperar dos problemas Mas não sem dor, né A lot of pain Becomes an issue At a third Like, at a third You know A If someone served Those three operators of Lido And Three people controlling Lido And You know Três pessoas controlando a Lido Mano, toda vez que ele fala Ele tá desconfortável Velho, a galera Mano, coitado desse cara, velho Coitado ou não, né O cara, pô, é herói They say shut it down Then, you know We have an issue With the liveness of the network Imagina, se falar, ó A gente tem Um problema Se chegar o regulador E falar, fecha Pode acontecer, né Liveness being the finality Not necessarily The availability of the chain Like I said You could still have An available chain You could make Some decisions about it But you're not gonna get Those economically final decisions É, você ainda tem, né Ela vai continuar funcionando Você ainda pode até Tomar uma decisão Você só não pode tomar As decisões econômicas Caso os caras mandem Fechar, né, velho Ah, pode ser Pode ser um cenário Recuperável Ele olha pra baixo Assim, né Tipo, nem ele acredita, velho Se liga Se liga Metaforando Microexpressões Aqui, ó Microexpressões, velho Né Nem é Vou até voltar aqui Um pouquinho de novo Toda vez que ele fala Não, vai se recuperar, mano Ele olha pra baixo Ele não acredita Ele não acredita Vamos chamar um metaforando Se um terço das pessoas Não fizerem barulho, né Então vai seguindo A gente vai seguindo, né A gente sabe, né Enquanto tá funcionando Tá funcionando Vamos indo Não é porque eu não tenho O que fazer, né Comunidade não é tão forte Quanto a gente Esperava que seja É, tem tempo, né Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ele tá procurando palavras Não é desconfortável Não é desconfortável assistir Ele tá tenso, velho Ele não acredita No que ele tá falando Ele tá falando Porque ele tem que falar Ele já entregou Primeiro Danny entregou Ai, agora precisa consertar Preciso falar, né Não, dá pra recuperar Dá 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 pra recuperar Dá 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 pra recuperar Dá É Vamos indo Vamos indo Pois é Pois é Tá aí o vídeo Eu tô com ele É que tá na minha máquina Aqui, né Eu como eu uso O sistema tudo local Aqui As minhas Os meus robôs De AI Aqui tudo local Eu fiz a transcrição E a E a E a legenda Tudo local aqui Então não tá na web Eu fui tentar postar no Twitter Mas o Twitter não me deixou Postar o vídeo Porque eu disse que o vídeo É muito longo E eu não assino A bomba do Twitter Blue lá, né Então não posso postar Então no Twitter não vai Depois eu posto no Noster Mas esse vídeo é maravilhoso Tá Como é possível Enxergar as qualidades de segurança Do protocolo hétero Como é possível, né Mike Como é possível Isso que eu sempre falo Cara Você quer testar Quer construir Quer testar Vai num lugar de experimentação Porque não dá No final das contas Não tem como dizer Que ah É puramente descentralizado É super distribuído Decentralizado Não é Tá na mão de uma única empresa A gente já mostrou com cálculos A gente mostrou com fatos Mostrou com números Mostrou com quantidade de tokens Mostrou quanto precisa Pra você controlar o consenso Falamos tudo aqui Já mostramos Então E agora Ah, mas o Ed falou Não sei se o Ed tá certo Beleza Tá aí um cara então Pra vocês aí Da fundação Ethereum Dando a letra Dando a letra Da situação atual do Ethereum E agora E agora o Ethereum Tá todinho na mão De uma só instituição Tá na mão da Lido Que tem três donos Que eles sabem quem é Que ele deixou a letra aqui Seu regulador Pode só ir lá Bater na porta De três Três pessoas Tá E vai dar uma puta De uma dor de cabeça Recupera Ah Espera Mas puta Não sem dor O recuperar Mano É um banho de sangue Pro ecossistema cripto inteiro Que tá na mão desses caras Né A finalização dos blocos Tá na mão deles Se aí dá pra resolver Esse problema na sua opinião Magal É Se você construir coisas Que permita aos gananciosos Tomarem Tirarem proveito Pensando nisso primeiro Os gananciosos vão chegar primeiro E vão controlar Vão controlar Vão tirar proveito Sabe A Lido Desde o estabelecimento da Lido A gente fala Desde antes do merge acontecer Desde Com o MEV O Ethereum permite o MEV O Ethereum tá querendo Normalizar A criação Desses tokens Sintéticos Que eles estão chamando Do liquid staking Eles estão querendo Normalizar o liquid staking De você Fazer que nem a Lido Você deixa o seu token Stakeado num lugar E ele te dá um token É porque você deixou Stakeado Ele te dá um token Sintético Referente Pra você poder Stakear em outro lugar Pra você alavancar O Ethereum Quer normalizar Essa coisa Eles acham Que isso é um modelo Viável de negócio É um sistema Onde A emissão de tokens É infinita Momentaneamente Queima mais tokens Do que emite Mas momentaneamente Emite Em outros momentos Emite mais tokens Do que queima Tem problemas De centralização Absurdos Tem problemas De centralização Na tomada De decisão Sobre o caminho Do protocolo E agora Super centralizado Na mão de corporações Que fazem staking E uma única corporação Pode sim definir O que entra E o que não entra Na rede Tá aí Tá na mão Uma única instituição Que tá na mão De três pessoas Três Três pessoas Que controlam O consenso da DAO E controlam A empresa Falar o que? Como que eles vão sair disso? Se eu tivesse Uma situação Uma solução Claro Se eles Se houvesse Uma solução Clara Eles teriam adotado A questão É que não tem Uma solução Fácil agora Que eles abriram Espaço Pra esse tipo De coisa acontecer Como voltar atrás? Foram decisões Tomadas Né? O staking Há quanto tempo Todo mundo Vem falando Que staking É fácil De controlar Pelo poder econômico Há quanto tempo Há quanto tempo Eu falo isso E tá nas minhas Apresentações E palestras Desde 2015 2016 Há quanto tempo Que se fala Staking Leva a centralização O próprio Vitalik A gente viu aqui O Vitalik Falando Que staking Leva a centralização Que eles sabem Por quê? Porque depende De poder econômico Pô cara Que é diferente De você ter que montar Mineradoras Depende de equipamento Depende de recurso Depende de eletricidade Depende de infraestrutura Depende de uma porrada De coisa É caro Demora anos Você não consegue Montar uma infraestrutura Pra por exemplo Dar um takeover No bitcoin Porque você precisa Ou construir Algo igual A rede do bitcoin Maior E você não faz isso Escondido Não tem infraestrutura Não tem abastecimento De energia elétrica Você precisa de acordo Com o governo Você precisa de uma porra Equipamento Não tem equipamento Disponível O cara vai fabricar Vai te entregar Daqui a um ano e meio Sabe Não tem como Agora o staking Precisa do que só? Poder econômico Poder econômico Sobra Sobra Né? Há quanto tempo A gente viu O Vitalik falando Todo mundo falando Aí acontece E faz o que? Chora Chora Tá na mão O Ethereum inteiro Tá na mão Dali do final A gente já viu Antes dessa fala A gente acompanhou Os números aqui No Morning Crypto A gente acompanhou A gente vem acompanhando Os números Há muito tempo Há muito tempo Há quanto tempo Eu tô falando Olha só A Lido só não controla O consenso Porque eles não querem Porque eles estão De maneira artificial Não tão deixando Passar de um terço Até que uma hora Os caras tocaram Dane-se E passou E agora tá todo mundo Desesperado Porque não tem Uma solução clara Então E aí os caras Foram e fizeram Uma votação Nadal É porque A gente falou aqui Os validadores Tentaram fazer Um acordo De cavalheiros Pra que eles Limitassem A capacidade De cada um Em 22% A gente viu aqui Isso acontecer Aí foi ali Do voto Nadal Votaram Que passou Não passou Os caras Que tão lá Eles tão Um pouco Se lixando Um pouco Se lixando Não estão Fazendo Nada É porque Porque importa Isso aqui Importa isso aqui Tudo que você Construir Os gananciosos Virão primeiro E se você Não colocar eles Na variável Você vai construir Coisas que você Vai perder o controle Para a ganância A teoria dos jogos No caso Do ethereum Era muito clara Que a partir do momento Que virasse staking Isso levaria a centralização E foi rápido Parece que se provou A teoria dos jogos Se há incentivo As pessoas vão fazer E o incentivo Era alto O incentivo Era alto Quando a gente fala No bitcoin A gente tem que pensar Também No alinhamento De incentivos Vai fazer alguma coisa No bitcoin Que vai desbalancear Os incentivos Talvez seja melhor Não fazer Porque se fizer algo Que possa desbalancear Os incentivos O ser humaninho Vai desbalancear Vai fazer Principalmente Quando esse desbalanceamento Não está claro Não está claro Não está mapeado Não está claro Ainda mais que é incerto No proof of staking Todo mundo falava Todo mundo Não é da minha cabeça Ah o Ed Não sou esperto Não sou esperto É cálculo Fato No staking Onde você controla Pelo poder econômico Ele leva a centralização Alido se aproveitou Disso Fez Meve Controlou Fez Está lá Alido pode sozinha Os caras que fazem Meve já censuram E vai Está ligado No bitcoin O incentivo Está muito bem balanceado Até o momento Está muito bem balanceado Por que tem as discussões Ah drive chain Entra Não entra Não sei o que Porque cara O que pode desbalancear O incentivo Para as pessoas jogarem Adequadamente no bitcoin É pensado É discutido É bitcoin É criptomoeda É criptomoeda É criptomoeda É bitcoin Então é isso Incentivos desbalanceados Levam ao ponto De os caras estarem discutindo E com medo Porque depende Da boa vontade De uma única instituição E eu provavelmente Fui uma das primeiras pessoas Do ecossistema Falando isso aqui No morning crypto Mostrando com números Para onde estava indo As pessoas me criticam Por causa disso Paciência Não sou eu falando agora Fundação Ethereum Tá Para vocês aí O Mike falou Depois Você fica chateado O pessoal Se amar no twitter Sob Bip 300 Né Então não Eu não vou perder a chance Nunca né Mike Mas é que eu não entro em treta Né Eu fico na minha Eu faço meu trampo Aqui né E beleza Mas eu assisto Eu assisto Eu assisto Eu sei o que está acontecendo Tá Meve O gerador de dinheiro Por manipular os blocos Gerador de dinheiro Por manipular blocos Exatamente Manipular transações Inclusive né Manipular transações Porque ele pode tirar Ele tira a sua transação Se ele Se ele puder Colocar a dele No local O bitcoin não tem isso hoje A partir do momento Por exemplo Que entra uma drive chain Pode acontecer Com o caso aí Acontecendo As Os DeFi Da vida né Ou mesmo as spider chains O minerador pode se sentir Muito motivado A competir com Quem está fazendo a transação Hoje essa competição Ela é balanceada O minerador está ganhando O fee dele E beleza Mas a partir do momento Que ele pode começar a calcular E falar Opa Tem esse Essa compra de tokens Posso manipular a ordem Das transações E eu vendo Eu compro o token antes Compro o token antes Nesse DeFi E vendo Para o cara mais caro Ele pega menos token Eu tiro o lucro E vendo na sequência Isso o bitcoin Não tem hoje O bitcoin não tem hoje Os Sandwich Ataques Não tem hoje Com a implementação De uma EVM Com DeFi E tudo Pode começar a ter E aí O minerador Começa a competir Com você Que quer fazer uma transação Isso é muito ruim Isso é muito ruim Esse tipo de manipulação Hoje Não acontece Porque não tem interesse Do cara fazer Não tem agora Com outros tokens Pode passar a acontecer E aí a coisa fica feia Para o ecossistema E começa a desvirtuar Desvirtuar a finalidade E aí E aí E aí E aí